Eu convido os irmãos a abrirem o santo livro no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Os irmãos de pé, por gentileza. Então, apesar de estarmos com a Bíblia aberta, eu gostaria que os irmãos lessem todos juntos, seguindo o texto ali na tela. Amém? Para que não haja nenhuma dificuldade com versões. Vamos ler juntos? Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesta hora estamos aqui felizes. Um coração jubilando de alegria. Porque já podemos sentir a tua presença neste lugar. O Senhor já tem nos visitado. E suplicamos nesta hora, através da tua santa palavra, que o Senhor venha continuar conosco. Nos visitando, alegrando a nossa alma. Nos ensinando mais de ti, através da tua santa palavra. Visita-nos nesta noite. Alegre e quebranta o nosso coração. Em nome de Jesus, os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos iniciar hoje, estamos iniciando hoje, uma nova série de mensagens bíblicas. Como nós fizemos anteriormente, um tempo atrás, em que nós aprendemos sobre o Sermão do Monte. E nessa nova série que nós estamos iniciando, nesse domingo, hoje, o assunto é o fruto do Espírito. Esse é o assunto que vai nortear os cultos de domingo, nos próximos domingos. Em cada domingo, nós vamos tratar de uma virtude, de uma qualidade, de uma característica do fruto do Espírito. Hoje nós faremos apenas uma introdução sobre o assunto. E a partir da semana que vem, nós vamos entrar especificamente em cada virtude, em cada qualidade que compõe o fruto do Espírito. É bom nós entendermos, até mesmo antes de entrarmos exatamente aqui em alguns pontos, é que antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, é importante que nós entendamos que, nesse mesmo capítulo, alguns versículos anteriores, Paulo, ele trata aqui, ele fala dos perigos das obras da carne. Paulo pontua muito bem quais são as obras da carne. Ele identifica para a igreja todos os perigos daqueles que estão na presença de Deus, mas que, diante deles, por alguma coisa, por algum motivo, são envolvidos. O que ainda tem na vida deles? As obras da carne. Essas obras da carne é como se fosse uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes de quê? decorrentes da própria natureza decaída, pecadora do homem. Então, Paulo, ele deixa bem claro para nós aqui, nesse capítulo 5, a preocupação dele com a igreja de Galáxia, é identificar para a igreja as obras da carne, os perigos que as obras da carne poderiam trazer para a igreja. Então, o fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo, ele faz uma exposição, meus irmãos, e ele põe muito bem a liberdade que nós, cristãos, podemos ter e temos em Cristo Jesus. Ele contrapõe aqui, nesse capítulo, ele defende, ele vai contra algumas restrições impostas pelo legalismo na época. Por que eu falo de legalismo? Porque, naquela época, os falsos mestres e os legalistas, advindos do judaísmo, do ensino do judaísmo, eles começaram a se penetrar no meio da igreja e começaram a trazer alguns ensinos acerca disto, tentando distorcer toda a mensagem, todo o ensino, toda a doutrina que Paulo estava trazendo à igreja. Mas, pastor, o que é legalismo? O que é isto? O que isto tem a ver com a igreja? Então, o legalismo, meus irmãos, para quem não sabe, significa pôr as regras acima de Deus e até acima das necessidades humanas. O legalismo faz isso, ele impõe regras acima de Deus e acima das necessidades humanas em que as pessoas, muitas vezes, elas são colocadas a atender e a obedecer. Então, quando alguns acreditam, é quando alguns acreditam que o cumprimento das regras, olha só, você tem uma instituição, então, ela põe uma série de regras para você. E quando a pessoa, ela crê nessas coisas, no legalismo, ela é seduzida pelo legalismo, ela acredita que o cumprimento dessas regras torna ela merecedora do favor e da salvação de Deus. É como se nós aqui impuséssemos diante dos irmãos algumas regras, faça isso, porque se você não fizer isso, você não vai ser salvo, ou você vai perder a sua salvação, ou você não vai ser de Cristo, ou você não é servo de Deus. A igreja precisa entender, meus irmãos, exatamente o legalismo. E era exatamente isto que a igreja de Galáxia estava vivendo, estava sendo atacada por legalistas, por homens fariseus, por falsos mestres. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque enquanto o legalismo te coloca e te faz entender que se você cumprir regras, se você cumprir determinadas coisas que a instituição, ou que qualquer homem, ou que qualquer líder te impõe, e se você cumprir, você é merecedor da salvação, ou merecedor da graça de Deus, eu quero lembrar a igreja diante dessa circunstância, lembrar, que é sempre bom lembrar, que nós fomos salvos pela graça. Nós não fomos salvos por cumprir alguma coisa que venha de nós ou venha do homem. Nada que nós pudéssemos fazer poderia nos alcançar. A salvação que me alcançou e que alcançou os irmãos, meus irmãos, é pela graça. Não é por atender, não é para cumprir regras, não é por eu ter feito algo, não era por ter cumprido algo, por uma instituição, ou por um líder religioso, não. A salvação que Deus colocou diante de você é pela graça de Cristo em que Ele derramou o seu sangue, em que Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Então é bom lembrar para cada um de nós, irmão, irmã, você é salvo pela graça. você não foi salvo porque uma religião ou porque uma instituição marcou em você ou fez você fazer algo para garantir a sua salvação. Cristo já garantiu a nossa salvação na cruz do Calvário. Já está garantida. Já está garantida a nossa salvação. Então, o que os irmãos precisam entender é que o legalismo, meus irmãos, não é bíblico. É algo condenado por Jesus. Os legalistas e os falsos mestres infiltraram na Igreja da Galáxia, tentando trazer um ensino contrário às Escrituras. Mas Paulo, como era um homem cheio do Espírito Santo, ele combateu duramente através da palavra toda essa infiltração do legalismo, dos falsos mestres, combatendo através da verdade das Escrituras e mostrando à Igreja como ela deveria caminhar. E Paulo também, meus irmãos, ele enfatizou que o jugo, o jugo da lei, não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus. A única coisa que é capaz de fazer eu e você viver de acordo com a vontade de Deus é através do Espírito Santo. É através da ação do Espírito Santo na vida do homem que o capacita a viver segundo a vontade de Deus e para agradar a Deus. Então, Paulo, ele deixa bem claro toda essa condição que a Igreja de Galáxia vivia. Então, o pano de fundo aqui, o pano de fundo era dos ensinos desse capítulo que Paulo deixa bem claro para nós é que há uma luta, há uma batalha intensa entre a carne e o Espírito. E eu pergunto aos irmãos, não é essa a nossa luta? Alguma coisa mudou? Aquilo que Paulo estava pregando e mostrando à Igreja de Galáxia que a grande luta, que a grande batalha que um cristão, que um servo de Deus vive desde aquela época é a carne e o Espírito. E eu volto à pergunta aos irmãos, essa batalha se acabou? Essa batalha ainda continua? Essa batalha nos nossos dias, eu creio, meus irmãos, e entendo até mesmo que ela está muito mais acirrada do que na época da Igreja de Galáxia. nós enfrentamos nesta hora no nosso interior, no interior de cada crente, vive uma luta, uma batalha, uma guerra sem trégua entre a carne e o Espírito. Paulo deixa muito claro que a vida cristã, meus irmãos, é um campo de batalha no qual se trava uma guerra sem trégua entre a carne e o Espírito. Paulo deixa muito claro sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, meus irmãos, procedem de onde? Elas procedem de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. Elas são processadas por nós, por causa das nossas inclinações carnais. Isso significa, meus irmãos, que também, da mesma forma que todas as virtudes e as qualidades apresentadas por Paulo no fruto, no único fruto do Espírito, elas não procedem de nós, elas não procedem da minha carne, elas não procedem daquilo que eu sou, mas aquilo que é o fruto do Espírito, procede do próprio Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra humana. Não somos, meus irmãos, nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que produz esse fruto em nós. Ele faz de modo que cada virtude está ligada à outra. Então, todas as virtudes que é apresentada no fruto do Espírito é única. é o único fruto. Ele é indivisível. É como se fosse os irmãos pegassem uma laranja e tivessem gomos nessa laranja e todos esses gomos formassem exatamente essa laranja. Eles são indivisíveis. Então, às vezes, quando lemos esse texto, talvez alguns irmãos poderiam dizer assim, ah, mas eu tenho essa virtude, eu tenho amor, mas essa outra eu já não tenho. Ah, não, mas eu tenho essa aqui, que é interessante, que eu entendo que eu sou bom nessa condição, eu tenho essa virtude, eu tenho, então, o fruto do Espírito, mas esse aqui já não é tão bom em mim. Eu já acho que não é bom na minha vida. aí eu pergunto aos irmãos, seria possível ter essa virtude ou aquela separadamente? O que os irmãos acham? À luz do que Paulo ensina, a resposta é não. Nós não podemos e entendemos que nós temos o fruto do Espírito e que eu tenho uma determinada virtude, uma determinada qualidade e eu não tenho a outra. Não, irmã, é um fruto só. É o único fruto. Não são os frutos do Espírito. Erroneamente, quando você olha muitas vezes na internet ou até pregadores, falam assim, os frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito para dar entendimento de unidade, para mostrar uma unidade, é algo único. É Cristo que é único, veio de Cristo. O único Deus, o único Senhor é gerado pelo Espírito Santo. Então, não são os frutos do Espírito. Então, essas virtudes que Paulo apresenta aqui, que nós lemos, meus irmãos, representam o que para nós, pastor? Preste atenção. Representa para nós o caráter de Cristo que o Espírito Santo está esculpindo na nossa vida. O caráter de Cristo que, através da obra do Espírito Santo, o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Então, é o que vai nos transformando, é o que vai agindo em nós de glória em glória, na imagem de Cristo para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, é uma ação do Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem a alegria, que faz parte do fruto do Espírito, meus irmãos, ela também tem paz, ela também tem paciência, ela também tem domínio próprio, é um conjunto de qualidades, de virtudes, que o Espírito Santo age em nós. O que nós precisamos, muitas vezes, entender é que nós precisamos cultivar o fruto do Espírito em nós. Qualquer fruto de qualquer árvore, para que ele seja bonito, para que ele seja delicioso, para que ele tenha vida, para que ele tenha saúde orgânica, ele precisa de adubo. O Vitor conhece bem isso. Ele precisa de adubo, ele precisa ser regado, a árvore precisa ser cuidada, precisa ser regada para gerar bons frutos. É a mesma coisa a nossa vida espiritual. Para que o fruto do Espírito, meus irmãos, tenha vida em você, para que você realmente contemple, tenha as evidências, tenham os sinais, as características, as qualidades do fruto do Espírito em todas as suas virtudes, nós precisamos ter uma vida santa, nós precisamos orar, precisamos ter uma vida piedosa, precisamos santificar nossa vida, precisamos tirar momentos para com Deus, precisamos tirar momentos para chorar aos pés do Senhor, porque as nossas lágrimas regam o fruto do Espírito que o Espírito Santo está gerando em nós. Não há fruto do Espírito na vida de um cristão se ele não cuida, se ele não ora, se ele não zela, se ele não tem vida piedosa, se ele não tem devocional, se ele não lê a palavra, se ele não se alimenta da palavra. A palavra de Deus é o adubo para que o fruto do Espírito em nós possa a cada dia estar vivo, possa estar presente. Então, o fruto do Espírito, meus irmãos, prestem atenção, é o resultado da obra do Espírito Santo em nós. É o resultado da obra do Espírito Santo em nós. Mas, o fruto do Espírito é que nos faz vencer todas as obras da carne. se você tem o fruto do Espírito, é porque você anda no Espírito. Se você anda no Espírito, olha lá o versículo 16. A palavra fala assim, digo, porém, andai no Espírito. Você está andando no Espírito, você tem o fruto do Espírito por andar no Espírito, olha só, e jamais essa palavra jamais aqui no grego, ela significa que você dá uma negativa em duas vezes. Ou seja, jamais, nunca satisfareis a concupiscência ou desejo da carne. Então, se um servo de Deus, uma serva de Deus, ela anda no Espírito, ela tem o fruto do Espírito cultivado nela ou nele, se ela anda no Espírito Santo, jamais as obras da carne vão fazê-la pecá-la. Por quê? Porque jamais ela vai ficar satisfeita com o desejo da carne. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está presente na vida dela. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é nós entendermos que o resultado natural, natural de uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, uma vida no Espírito, esse é o resultado de alguém que tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito reflete para as pessoas e para a igreja que você tem novo nascimento. O fruto do Espírito, meus irmãos, em nós reflete que você foi regenerado que você foi regenerada. O fruto do Espírito reflete desde o momento, lá no início, no seu novo nascimento, quando o Espírito Santo regenerou em você, não que começou a boa obra, ele ainda continua operando, fazendo essa obra na sua vida, até o dia em que seremos glorificados na glória. Essa é a benção que nós temos por termos o Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito está no singular. Os irmãos precisam entender bem isso aqui. Está no singular, não está no plural. Ao contrário, quando Paulo se refere às obras da carne, que ele coloca no plural. Isso por quê? Porque o fruto do Espírito é uma unidade. Ele é único. É uma obra única do Espírito Santo em nós. É o que o Espírito Santo está fazendo desde o momento, como eu disse, que ele nos regenerou até o momento em que seremos glorificados. É o resultado claro, meus irmãos, que uma pessoa nasceu de novo. Então, o fruto do Espírito é a evidência na nossa vida do caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito é a evidência na nossa vida do caráter de Cristo em nós. Por quê? Porque precisamos ser parecidos com Cristo. Precisamos realmente ter a condição de Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos, pessoas que refletem Cristo. E essa reprodução em nós do caráter de Cristo, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Os irmãos estão entendendo? Precisamos entender. E precisamos sair daqui nesta noite, meus irmãos, já nessa introdução desse ensino, desejando essa bênção na nossa vida. Suplicando ao Senhor que a nossa vida reflita Ele. Que a nossa vida tenha os resultados desse fruto na nossa vida. Então Ele é desenvolvido em nós. A cada dia quando nós alimentamos da palavra, quando temos obedecido a palavra de Cristo, fazendo a palavra de Deus, a sua única regra de fé e prática, vivendo tudo que o Senhor ensina a viver, a partir disto, o fruto do Espírito é evidenciado da nossa vida. Quando uma pessoa vive uma vida contrária àquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui como fruto do Espírito, as evidências, meus irmãos, claras que uma pessoa é salva por Cristo, é o fruto do Espírito. Essa pessoa, quando ela vive uma vida contrária, ela está demonstrando que ela não nasceu de novo. Ela demonstra que Cristo não habita nela. Ela demonstra que ela não tem maturidade espiritual. E eu quero abrir um parênteses aqui para os irmãos entenderem que o que define a nossa espiritualidade diante de Deus não é dono. Não são donos. Está certo? Nossa, a pessoa é muito usada, rapaz, que bênção, né? Olha só, tantos dons que a pessoa tem. Não é isso que evidencia a nossa espiritualidade diante de Deus. O que evidencia, irmão, a nossa espiritualidade diante de Deus é o fruto do Espírito. Porque Ele vai mostrar para as pessoas, para a igreja e principalmente para Deus que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, que você tem uma nova vida diante de Deus. Então muitas pessoas têm essa condição errada em achar que uma pessoa cheia do Espírito Santo ou uma pessoa evidente que nasceu de novo é porque ela apresenta dons revelacionais ou qualquer coisa desse tipo em que impressiona as pessoas em que as pessoas ficam ali todas ansiosas. Não, irmão. você pode não ter dor nenhum, mas se você for uma nova criatura, ter um novo nascimento, o que as pessoas vão olhar para você e ver é que o fruto do Espírito está presente na sua vida. Está evidenciado na sua vida. Então, o que nós precisamos fazer através dessa mensagem e das outras que virão nas próximas semanas, meus irmãos, é que possamos desejar que o fruto do Espírito possa estar vivo, possa estar presente, que as evidências do novo nascimento, da regeneração, que as evidências que você serve a Cristo, que você foi salvo por Cristo, esteja presente na sua vida. Precisamos buscar isso do Senhor. Então, os irmãos vão ver no decorrer das semanas que se sucedem, cada parte desse fruto. E quando nós vimos um texto desse, meus irmãos, quando nós olhamos o ensino como esse, só nos resta uma coisa, nos examinar diante das Escrituras. Nos examinar diante do que Paulo colocou aqui. qual é o fruto do Espírito? Isso aqui é para nós fazermos um exame, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. contra essas coisas não há lei. Sabe por que não há lei? Porque nós temos a graça de Cristo. É essa graça que nos alcançou e nos colocou dentro de nós, através do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Então é um exame que nós precisamos fazer nesta noite, a começar por mim, tá bom? Começar por mim. É nos confrontar com esta palavra e nós entendermos a nossa condição diante de Deus, diante desse fruto do Espírito que o Senhor está colocando diante de nós nesta noite, para nós entendermos se fomos salvos realmente, se temos um novo nascimento realmente, ou o que precisamos fazer para tomar uma ação, para tomar uma atitude diante do Senhor, para mudar a nossa vida. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que nessa pequena introdução, nesta noite, o temor do Senhor possa existir no nosso coração e que venhamos entender a necessidade que nós como cristãos temos de terem nós as evidências de Cristo, a semelhança de Cristo, sermos imagem de Cristo, e para isso, e com isso, é só através da obra do Espírito Santo em nós, gerando em nós o fruto do Espírito. Louvado seja Deus.